Fala galera, bem-vindo ao canal de Card Game mais épico do YouTube, meu nome é Arthur e hoje nós estamos aqui para fazer um unboxing desta maravilhosa box chamada Ascensão dos Duelistas pra você que tá vendo esse vídeo na quinta-feira, na terça-feira a gente postou um vídeo com o review de toda a box, com as cartas que eu, na minha opinião, são importantes você adquirir pelo seu deck meta ou pelo seu deck for fun Mas antes da gente começar esse maravilhoso unboxing, editor, roda a vinheta pra gente Então, vamos lá, antes da gente começar, se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, são vídeos toda terça e quinta às 10 horas da manhã Então não perca, a gente tá trazendo aqui, na terça-feira a gente faz o review da box que a gente vai abrir e na quinta-feira a gente faz a abertura dessa box, fechou? Então, vamos lá, como vocês podem ver aqui, eu já estou com a box na minha mão Pra vocês aí que já acompanham o canal, vocês sabem que eu tenho uma dificuldade muito grande de abrir isso aqui Então hoje eu tenho, onde está? Aqui! Eu tenho uma faca, mas pronto, calma, calma Se você tem menos de 10 anos e você sabe que você não pode ficar andando com uma faca, fazendo essas coisas assim Então não chama o seu pai pra abrir, demorou? Se você já é um marmanjão aí, não quero nem saber de você, fechou? Então é isso aí, vou abrir aqui, ó, que aí já... É, vira e mexe eu vou abrir o negócio Eu amasso a caixa Mas ó, você que acompanhou o nosso vídeo de review Sabe que essa box tem muita coisa legal Principalmente pra questão do meta, né? A gente tem algumas cartas secrets, que é o que a gente tá procurando Que são muito boas E... enfim Eu não vou ficar falando muita coisa, porque eu quero que você assista o review da box Então, pra você que assistiu Sabe que tem uma spell aí, tem duas magias que eu estou atrás dela Além de um monstro sincro Que ele vai no meu deck de orcústia Vocês sabem aí que eu gosto muito de orcústia E ele vai no deck de orcústia Então vamos lá A ascensão dos duelistas, ela é uma box principal Então são quatro boxes principais ao longo do ano De três em três meses a gente tem o lançamento E em agosto a gente teve o lançamento dessa A próxima chama Phantom Rage Que deve vir lá pra outubro, novembro, tá bom? Vamos lá Vamos abrir aqui bonitinho São 24 Busters Tem 12 desse lado 12 desse E eu vou jogar o caixa aqui Vamos lá Vamos dar uma embaralhada aqui Não embaralhou, mas tudo bem A princípio, eu quero conversar com vocês Sobre uma coisinha que eu achei muito interessante da Konami A Konami tá trazendo Alguns suportes pra decks antigos E a capa da ascensão dos duelistas é o Gaia Deixa eu ver se dá pra ver aqui que tá batendo no reflexo Aqui ó, muito bom É o Gaia em cima do... Esse dragão do Yuvi, como é que ele chama? Esquecido, né? Se você sabe o nome dele, comenta aqui embaixo, tá bom? Demorou? Então vamos lá Vamos começar a abrir Porque é pra isso que a gente tá aqui hoje, né? Meu Deus Faz tanto tempo que eu não abro coisa aqui, né? Você que entendeu Você entendeu, né? Você entendeu a pegada A gente não pode criticar algumas coisas aqui no canal Mas você entendeu Como faz muito tempo que eu não faço unboxing É... Perdi a prática Então, ó Pera aí que eu vou dar uma arrumada nessa luz Então voltamos, voltamos Agora eu já arrumei a luz aqui, ó Tá com bem menos reflexo É... Se a câmera não focar muito bem Faz parte desse vídeo, né? Mas... Tenha em mente o seguinte Todas as cartas boas A gente vai mostrar bonitão pra vocês aqui Tá? Então a gente tem o... Esse Dogmatica Pra vocês sabem aí É um arquétipo que a gente... Que vem nessa box É um arquétipo novo Que provavelmente vai jogar no nosso meta Então, temos aqui um Dogmatica Temos as comuns, né? Deck E temos a nossa primeira super Aqui, ó É o Garra Metálica Camaratista De Olhos Anômalos Ele é bonitão, ó Aqui eu tô dando um pouco de reflexo Mas olha que legal Então temos a nossa primeira super E aí a gente tem As outras comuns Fechou? Então Pra ficar um unboxing mais rápido Mais tranquilo aqui pra gente Depois no final a gente faz uma... Eu mostro tudo que saiu Mas a gente tá em busca da Secrets, né? Esse primeiro pacote Primeiro Buster Eu fiz um pouquinho mais lento e tal Mas a gente vai abrir mais rapidinho, né? Então vamos lá Comum 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 Opa! Temos aqui a nossa segunda super A jarra resgatável E a câmera hoje Ela não quer focar É isso que eu tô entendendo Aqui, ó Ô câmera, você não vai focar mesmo? Você realmente não quer focar hoje Ó Que bacana Olha que legal Não tá focando Eu não sei o que eu vou fazer Eu tenho que chegar muito perto Vamos bonitonar Eu não sei o que aconteceu Hoje a câmera resolveu não focar Eu não sei Porque o carro não tá focando Mas enfim Temos a nossa segunda super aqui Ah, agora ela tá focada aqui, né? Eu vou Não vou mostrar tão perto da câmera Talvez seja isso Você aí deve estar olhando o vídeo Falando Nossa, que cara Idiota Burro Não sabe fazer o bagulho direito Mas enfim A gente tá aqui aprendendo, né? Vamos lá Terceiro Buster Com museira Opa É isso Meu Deus Tivemos Nossa senhora O que eu vou falar Essa carta aqui Tiramos a primeira secret Primeiro, vamos lá Tiramos a primeira secret Deixa eu colocar o resto aqui O resto não importa muito É a gota proibida É A arte dela Eu vou ver se eu consigo Dar uma focada aqui Bem pertinho de vocês Ó A arte dela É baseada No lore Do Dark Lord Então Essa gota proibida A arte dela É baseada No Dark Lord No lore do Dark Lord Na história do Dark Lord É maravilhosa E fora que o efeito dela É extraordinário Tá? Então tiramos a nossa primeira secret Que é uma ótima secret Não tenho o que reclamar Se vier A Three Tite Cones Se vier essa carta Aí a gente teve uma box Épica Épica Vocês sabem que Muitas vezes eu tiro uma box Épica aqui, né? Então vou acelerar aqui Porque o vídeo já tá gigante Então lá Comum, comum Temos a nossa Terceira super Tem que fazer um negócio ao vivo Porque assim Tá vendo? Hoje a câmera não resolveu Não Não Ajudar a gente A gente tem que continuar trabalhando aqui Né? Então ó Comum, comum, comum Nossa Quarta super O resto das comuns Tô passando mais uma vez Tô passando É... Bem rápido Porque se você está aqui Nesse vídeo do unboxing Você viu o nosso vídeo De review Da box inteira Onde eu falei das principais cartas Que viriam Aqui Hoje Nesse unboxing Então temos a nossa Aqui ó Temos um Um Infernable, né? O Infernable É o arquétipo que tá vindo Pra completar É... O arquétipo Opa! Haha! Segunda secret aqui ó Deixa eu ver se agora Caído De Abrax Mas isso não é uma das secrets Hypada Pra esse Pra essa Pra essa coleção Porém É uma Uma boa super Não tem uma boa super Não, uma boa secret Não tem o que falar Secrets sempre são boas As secrets Às vezes Não tão boa pro meta Mas tenho certeza Que ela vai Ser boa Pra algum dos decks aí Tá bom? Vamos continuar aqui Ó Eu já abri o que? Uns set busters E já tenho As duas secrets Quem sabe? Será que vai vir uma starlight hoje? Se vier a starlight Eu sei lá Comenta aí embaixo O que eu tenho que fazer Quando vier uma starlight Eu também não sei Eu não sei Eu fico perdido Porque é um negócio Que eu nunca tirei na minha vida Então vamos lá Comum 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 E aí a gente tem A nossa quinta super Fiquem tranquilos Que quando a gente terminar O unboxing Eu vou passar Carta por carta Pra vocês verem Tudo que a gente tirou Tá bom? A gente nem chegou na metade Já temos as duas secrets Faltas outras Imagina se vem uma starlight aqui Ó Seria fenomenal Tiramos a nossa sexta super Mais o infernable E tiramos a nossa sétima super Lembrando que agora Nas main collections A gente tá vindo Numa proporção Um pouquinho diferente A gente não tem mais as raras A gente tem comum Super ultra E secret Além da starlight Que enfim É muito difícil A gente conseguir tirar Aqui mesmo Então a gente tem As nossas comunzeras aqui Opa Temos a nossa Primeira Ultra Deixa eu ver Vamos ver se ela vai Querer trabalhar Hoje agora a câmera Aqui ó Olha A câmera não quer trabalhar Mas eu vou te falar Que tá bonita Essa carta aqui ó Esse aqui É o Dragão Do dilúvio temido Dragão do dilúvio temido Muito louco Curti Curti arte Então temos a nossa Primeira Ultra Vou deixar a Ultra Aqui do lado E vamos continuar O nosso unboxing Se você chegou até aqui Estamos chegando No meio do unboxing Então aproveita né Se inscreve no nosso canal Deixa um like aqui Conteúdo toda Terça e quinta Conteúdo de Yugi Além de que O nosso canal também Trabalha com Pokémon Com Magic Enfim Acesse o nosso conteúdo Que tá muito bom Tá muito bem produzido E se você pode confiar Confia Confia no pai Então vamos lá Nossas comuns Infernable E aí a gente tem a nossa Já perdi a conta Oitava super Comum Comum Tá vindo bastante Infernable Opa Temos aqui Uma boa super Ó Bonitona Nossa nona super Continuando Este unboxing Aqui Porque Hoje estamos com sorte Hoje estamos com sorte Geralmente As secrets Vêm sempre no final Você começa a ficar triste Falar que Acho que ela não vai vir Às vezes ela não vem mesmo Mas hoje Tô confiante Que a gente vai tirar A nossa terceira Secret Imagina uma box Com três secrets Que box Insana que seria Opa Aí sim Tiramos o nosso Gaia Olha que bonitão Cara É muito bonita Essa carta Na moral Ele é super Mas vou deixar aqui Do lado da outra Pra quem Pra quem assistiu Aí o Yu-Gi-Oh The M O Dual Monster Sabe que é nostálgico Ver cards Do Gaia Assim né Comum 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 Opa Opa Tiramos A nossa Melfi Da Floresta É a nossa Segunda Ultra Muito bonita Ó Gostei Comum 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 Opa Nossa Nona Super O resto Do comum Tem uns Buster que é difícil De abrir né Então os Buster Ficam até com medo De machucar Alguma carta Né Temos agora A nossa Décima Décima Super E contando Agora com essa Com uma nova coleção Né Essa nova estrutura De raridade Eu me perco Eu não sei exatamente Quantas Super são Eu acho Que são umas 16 Super Mas eu não tenho certeza A gente vai descobrir juntos Quantas são Então a gente tem aqui Os Infernable Opa Nossa Terceira Ultra Deixa eu ver aqui Ó Ó Muito bonitinha Ela é rica Ela é rica É um dos arquétipos Que estão vindo Nessa coleção Que são os ricas Um arquétipo Muito legal Então Vocês percebem que Tá vindo muita coisa Diferente Muito complemento Também né A gente tem o Gaia A gente tem Cards Que são fortes Só por si só E eu tô gostando Muito dessa coleção Lembrando que Essa é a primeira coleção É a primeira main collection Da temporada 2020 2021 Então geralmente Ela vem com Cards que Vão ser usados Ao longo Desse ano Né E do próximo ano Até o nacional Do próximo ano É Campeonato mundial Então assim São cards muito relevantes Comum Comum Opa Caraca Mano Na moral Olha esse card Olha esse card É um Gaia É o Gaia Ultra Mas nossa Que card bonito Tiramos a nossa Quarta Ultra Nossa Estou impressionado Com esse Gaia Este Gaia E o nosso Que cards bonitos Nossas comuns Normais E Temos uma Ah é super Que susto Achei Caramba Tiramos a quinta A quinta Ultra Não Estamos aqui na Décima primeira Não é isso Eu já perdi a conta Da super Vocês estão contando Junto comigo Eu me perdi já A gente tem mais Cinco Busters Para abrir Será que vai vir Podia vir Uma Starlight Né Nunca Nunca tirei Nada disso Na vida Porque Podia ser a primeira vez Junto com vocês Aqui ó Super O resto Tudo comunzeira Essa comun veio Jesus Veio pra caramba Isso aqui Nossa 28ª Super Que eu já perdi a conta Abrir Vai Já pensou No último Buster Veio uma Starlight Opa Tivemos um Senka Senka Aqui ó Super Bonitinho O link dos Senkas Que é o Senka é o nome Do CG Eu esqueci o nome É os Guerreiros Anciães Ancientifico Eu não lembro exatamente O nome desse arquétipo Um arquétipo muito legal Era baseado Num jogo da Konami Chamado Dynasty Waters Enfim Eu acho bem legal Eu como Um artista marcial Gosto bastante Desse tipo de arquétipo Nossas comuns Opa Oxi Viram 5 Ultra Oh Uau Demos muita sorte Uau 5 Ultras Vamos lá É Box Epic 5 Ultras Normalmente são 4 São 4 né Agora eu estou perdido Será que a gente Deu tanta sorte Se tirou uma Ultra a mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha o outro Gaia Aqui ó Olha o terceiro Gaia Vou deixar ele bonitão Aqui Ele é super Mais bonitão Bom Acabamos Acabamos o nosso unboxing Assim Eu gostei bastante Nós tivemos Tiramos 5 Ultras 2 Secrets E eu vou contar agora As Super Pra gente ter essa Essa ideia De quantas cartas Estão vindo por Box No momento Então o editor Eu vou fazer um corte E eu vou aparecer aqui Com as principais cartas E a gente vai tentar Vê-las junto Fechou? Porque enfim Você percebeu que a câmera Hoje não está funcionando Fica tranquilo Com o próximo vídeo Vai estar tudo certo Fechou? Valeu Dá o corte aqui Ó Voltamos Eu já estou aqui Com as cartas Que eu vou mostrar Pra vocês Uma por uma Então vamos lá A principal carta Que a gente tirou Nesse set Foi a Gota Proibida Excelente card de magia Pra qualquer deck Né? Aí a gente tem O Caído de Abrax Muito bom também Aí a gente vai entrar Nas nossas Ultras A gente tem o Kwak Meiru aqui Esse Gaia Eu até agora Estou impressionado Com a beleza dele Ele é muito bonito É que não dá pra ver Tão bem Aqui pela câmera Mas ao vivo Vocês vão ver Como ele é bonito Ele é meio roxo Meio azul Muito bonito Muito bonito A gente tem A nossa Ultra Do novo arquétipo Que são os ricas A gente tem A Melfi Que também é um arquétipo Que também está aparecendo Aqui no Rise of Duelist E a gente tem Esse dragãozão Bonitão Gostei bastante dele Achei ele muito louco Muito louco E aí a gente tem As nossas duas Supers do Gaia Que pra mim São uma cara Muito genial Quem pensou Em trazer novos suportes Do Gaia Foi um gênio Foi um gênio Da Konami Aí a gente tem O Link do Senka A gente tem Um Infernable Aqui Bonitinha Que vai deixar Com certeza O Infernable É um deck Que vai aparecer No meta E aí a gente tem Várias outras Supers Genéricas Aqui Genéricas O que eu digo Não são tão importantes Para o meta Mas com certeza Cada uma Vai jogar em algum deck For fun Deixa eu mostrar Para vocês todas Aqui Temos o Exceed Essas duas traps A Spell E a fusão Espero que vocês Tenham gostado Desse tipo de vídeo Aproveita Se você chegou Até aqui no vídeo Pega esse link Compartilha lá No seu grupo Do Whatsapp Compartilha no Facebook Porque sim Estamos com mais coleções Chegaram as coleções Vão ter muitos Unboxings Para vocês aí Então é isso Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo vídeo Valeu e fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri